Nós estamos aqui com o idealizador responsável pela banda e pelo clube Vai Quem Quer. Moço, não é? Sim, Rubens. Quanto tempo faz que a banda Vai Quem Quer já está? Faz um pouquinho, quando eu vi o que falei, eu saí para duas semanas só. Ela está apenas em duas semanas? Duas semanas que a gente está com esse evento é para começar, não é? Duas semanas. Isso. E você vendo que para começar esse evento está trazendo muito grande, alegria a toda a comunidade? Está pegando. A partir de hoje o BIC pegou. O grupo Vai Quem Quer pegou. A partir de hoje eu acho que já pegou. Isso. Aí já estamos vendo que você está fazendo um bom trabalho. E o grupo Vai Quem Quer, ele tem todos os participantes, homens e mulheres? É, tem um grupo de pessoas, principalmente a comunidade, que a gente tem que ficar de clube. Então o bairro aqui está gostando muito, né? E o BIC pegou, sempre tocando, participando. As pessoas vão gostando de ter no ânimo. É a banda do perfil. Vai buscar sempre, está colocando à frente o trabalho. Com certeza. Foi muito bom, né? Estava precisando, né? Porque aqui há até pouco tempo tinha um bloco, é, Paiapu. 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 É, Paiapu. Ah, não sei. É o local de Carnaval, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Estou pedindo. Acabou-se e agora a gente está voltando agora com o bloco Vai Quem Quer e o Marcio do Carnaval. Então foi uma boa ideia que você teve, né? Vendo que tinha para lá, colocando o bloco Vai Quem Quer para a gente estar divulgando um bom trabalho. Então foi uma boa ideia? Foi uma boa ideia? Isso é bom, isso é bom. Com certeza. E você sempre, pode lhe dar um conselho. Pegue bem, deixe levando sempre o seu trabalho à frente. Vai fazer sempre me lembro de alegria e que a comunidade toda vai estar bem. Com certeza, com certeza. O nosso interesse é chegar a esse ponto... É isso. É o pessoal gostando é fundamental... É o povo gostando é fundamental. Não está chegando. Com certeza. Muito obrigada. Adeus, bom. Aabou, voce. É o grupo da organização. Adeus. E aí